Bom dia pessoal, nós somos da Vipcar, a gente está aqui novamente com mais um monte de oferta para você vir para uma de nossas duas lojas, final de semana, ferão, bombando, para você não ir embora sem seu carro novo. Vamos começar com uma super oferta, Hyundai Veloster 2012. O carro tem tudo, ar, direção, vidro, trava, roda de liga, automático, teto solar, banco de couro, é o top de linha. Esse carro para esse final de semana, de R$ 65,900 por R$ 63,990 para você vir para cá e não ir embora sem seu carro novo. Separamos também Nissan Sentra 2015, o carro tem apenas 4.000 km, o carro é novo. Esse carro para esse final de semana, pequena entrada e parcelas a partir de R$ 978 mensais. Volkswagen Saveiro 2014, Trend 1.6 Flex, com baixíssima quilometragem. Esse carro para esse final de semana, de R$ 39,990 por R$ 37,900 para você vir para cá e não ir embora sem seu carro novo. E 30, 2011, o carro está bem novinho, bem conservado, revisado. Para esse final de semana, R$ 45,900. Temos também Volkswagen Jetta 2013, top de linha, interior caramelo, automático, esse é o TSI, que é uma motorização bem forte, bem bacana, para você que gosta de um carro esportivo, ele tem teto solar. Para esse final de semana, R$ 89,900. Livina, sete lugares, o carro está muito conservado. Essa daí, ela é 2013, está muito bacana o carro também. Para você que está vendo a gente no vídeo, quiser passar o cadastro por telefone, temos as melhores taxas do mercado e a melhor aprovação do mercado também. Peugeot 3008, 2011. É o top de linha, o mais completo da categoria, R$ 59,800. Sherry, completinho, com parcela a partir de R$ 699,00 com a pequena entrada. Temos C4 Lounge 2015, top de linha, branco, pérola. O carro está muito bacana também, para R$ 89,900. Temos Toyota Corolla 2010, para R$ 49,800. Esse é automático, está com 45 mil quilômetros. Você que está vendo a gente no vídeo, não perde a oportunidade. Liga para a gente, 3242-7779. A melhor aprovação, a melhor taxa está aqui. Vipcar, vem para cá, vem, vem.